A paz do Senhor, igreja, você que veio louvar ao Senhor, aplauda o Senhor mais forte Aplauda o Senhor Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Se você veio louvar a Ele, aplauda a Ele Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso Que Ele é um Deus poderoso, aplauda o Senhor Aplauda o Senhor, deixa salmos e cânticos Fluir dos seus lábios nessa noite Aleluia Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Igual a Deus Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Se Deus está conosco Aplauda o Senhor 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 Esquece os seus problemas. Esqueça as dificuldades. Declare essa canção nessa noite. Declare isso. Então vem. Quero ouvir. Cheque a câmera da voz. Te damos glória. A Ele é glória. Te damos glória. Pois Deus é o poder. Te damos glória. Para sempre a mim. Para sempre a mim. Te damos glória. Te damos glória. Te damos glória. Pois Deus é o poder. Para sempre a mim. Então vem. Então vem. Então vem. Senhor. Vem aqui nesse culto hoje. Visita. Cura. Transforma. Quero ouvir. Sobre os céus. No altar. Vou tentar.